A moça de cabelos multicoloridos. Quantas cores hoje, Brá? Oi, gente. Olha, eu gosto muito de cabelos coloridos. Eu amo cabelo, sabe? E eu gosto de me vestir assim. Estavam falando sobre o colégio. E eu sofri muito preconceito no colégio por causa do meu cabelo. Minha mãe fazia aquelas trancinhas em mim. Meu Deus do céu, me chamavam de medusa. Aí você imagina, sabe? Eu vou, mãe, não faz essas trancinhas em mim, não, porque eu não estou aguentando mais. Brá, você é orgulhosa de você. E você atua numa raia que é orgulho para a cidade inteira, que é o funk. É o ritmo que é a cara do Rio. Você transformou essa sua história em funk também, né? Isso aí. Eu transformei essa minha história em funk. Tipo assim... A do cabelo que você acabou de contar virou um funk. Virou. Você tem que aceitar, porque o cabelo é meu. Cala a boca invejosa que agora tu perdeu. Me chamando de leoa, achando que é ofensa. Querida, presta atenção. Meu cabelo tem presença. Uso o breque, uso o liso, cacheado ou ondulado. Uso a cor que eu quiser. Meu cabelo tá um arraso. Não venha com seus padrões. Essa aqui eu mandei pra tu. Queridinha, não gostou? Vou falar mais uma vez. Me mostrar o meu valor. Vai falar com a tua inveja. Meu cabelo arrasou. Tchau. Uou! Ai, meu Deus. Então, assim, eu consegui agora fazer tudo que eu queria fazer quando eu era criança. Eu, assim, ai, vou alguém falar do meu cabelo, o que eu vou falar? Eu não tinha noção. Mas o funk, ele de uma certa forma também me educou. Porque eu era muito mal criada, muito mal educada. Como que a música te educou? Tipo, uma pessoa falasse alguma coisa sobre o meu cabelo, eu ia xingar, ia bater. Né? Tem favela, né? Porque a arte combate a ignorância. Isso aí. Eu tinha preconceito com o meu corpo. Meu marido. Poxa, amor, vai lá, faz aquela marquinha. Me mandava foto. Faz essa marquinha aí pra mim. Eita. Deixa eu, semana que vem, eu vou fazer dieta, eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer, eu vou fazer essa marquinha. E eu nunca emagreci. Aí, do nada, eu fiz a música do verão, que fala sobre a marquinha. Quando eu fiz a música do verão, aí eu fiz a música, elaborei a música. Aí eu falei assim, gente, eu fiz a música, mas eu nem tenho a marquinha. E a música é de empoderamento. A música fala, pode ser sarada, gorda ou magrinha, o verão não tem padrão. Vamos fazer nossa marquinha. O verão chegou e eu não estou sozinha, amiga. Vamos parar a laje pra gente fazer marquinha. Tipo, chamando as outras meninas pra ir pra laje, entendeu? Pra não ter vergonha do corpo que tem, mas eu tinha vergonha. Aí quando eu acabei de fazer a música, eu... Caramba, e agora? Mô, me leva lá naquele bronze lá que eu vou fazer. Eu vou fazer a marquinha. Aqui eu me descobri muito. Cheguei! Quando eu cheguei aqui, tinha uma fila de mulher ali embaixo. Aí eu vi várias mulheres diferentes, sabe? Magra, gorda, gente de idade. Eu falei, cara, eu acho que eu estou num lugar bom. Acho que é aqui mesmo que eu vou ficar. Tem muitas mulheres que vêm não só pra bronzear, mas vêm pra poder desabafar, pra poder conversar. Às vezes tá triste, não tem uma amiga pra desabafar, e chega aqui, já encontra outra, trocam experiências. Aqui, minha filha, somos todas divas. Todo mundo que entra aqui é linda, é maravilhosa, é gostosa. Entra linda e sai melhor ainda. O verão chegou, e eu não estou sozinha, amiga. Vamos pra lá, e pra gente fazer marquinha. Amiga, o sol tá forte, vamos queimar o rabetão. Biquíni maravilhoso, nova moda do verão. Pode ser sarada, gorda ou magrinha. O verão não tem padrão, vamos fazer nossa marquinha. Sol e água fresca. Não é sombra e água fresca, não. É sol e água fresca. Sai. Quando eu saio daqui, eu já boto logo aquele decote, assim, pra aparecer minha marquinha, né, lógico. Dá palhinha de marquinha, com certeza, né? Eu não vim aqui à toa. Eu vim pra ficar bronzeada, eu sei que minha marquinha, gente. De verdade. A gente que é plus size, que tem essa questão toda da aceitação corporal, quando você se vê com a marca, sabe? Aquela marca neon chamando a atenção, assim, você se sente a mulher mais linda do mundo. Sempre tive muito medo de fazer e me sentir deslocada. Então, eu tive esse processo todo de chegar aqui e me sentir à vontade. Não só pelas meninas, pela fofoca, por tudo. A gente conversa muito. Rola até amizade depois, né, do bronze. Já tem uns três funk aí de bronze. Aí eu acordei bonita, acordei linda. Não quero saber de nada, só quero curtir a vida. Só aquela laje, só aquele bronze. Hoje eu acordei bonita pra pegar o sol das onze, gente. Passada comigo mesmo, cara. Só aquela laje, só aquele bronze. Hoje eu acordei bonita pra pegar o sol das onze. Meninas, agora vamos pra melhor hora. A hora da água. Todas as músicas que eu faço é pra gente ter autoestima. Às vezes eu recebo mensagem falando que eu mudei a vida de uma pessoa, que a pessoa tá se inspirando em mim. É muito surreal isso tudo, sabe? De verdade. Aí eu fico, eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. De verdade, cara. Nem eu pensei que eu ia ficar assim, cara.